Música Fala galera, beleza? Eu sou Henrique Massas, começando mais um vídeo, mano Se curte gameplays diferenciadas, coisas loucas Se inscreve que aqui tem de tudo, aqui tem um pouquinho de tudo, bagulho louco The city that have been plagued, witch, creamy and violence, has safe and peaceful Eita lasqueira, Streets of Rage 2, Wolverine, mano Vamos ver como é que tá essa parada, ué É, colocaram o Wolverine no lugar da Blaze aqui, mano Acho que não vai mudar nada, só o Wolverine, mano Vamos ver como é que tá aqui, o Sprite parece da hora, hein Puxa, parece o X-Men, cara Ó Corridinhas, ó, corridinhas Nossa, o Wolverine tá gigante, velho Parece o Wolverine do X-Men vs Street, né, mano Ah, ficou meio pá, mano, tá muito gigante, velho É, aqui o que muda é só o Wolverine, né Os carinha os mesmos, os nomes mesmo, os bagulho tudo mesmo Mas, pô, ó Pó Não, mas, pô A animação Ó, ele fala Então, parece o Wolverine do X-Men vs Street, mano O Sprite dele gigante, ó Bem animado, ó Da hora, mas, não muda muita coisa, né Foda que ele tá muito grande pros outros personagens Que tá pequeno, né Vamos ver ele pegando a faca como é que fica Não pega Não pega a faca Não pega Vamos ver o que que ele faz de especial aqui Ó E nem tira sangue, mano Tô apertando o A aqui, ó Nem tira sangue Aí fica bem roubado, né Deixa eu ver Ah, tá, mano Pensei que não tava tirando sangue nenhuma Porque, tipo Ó, o especial não tira sangue, mano Não dá pra pegar nada Só o bagulho de comer, tá ligado Ah, não tem tanta diferença É só isso mesmo, mano Se o cara colocou O Wolverine aqui já era, mano O especial também, que é infinito, ó Pode ficar aqui só no especial, ó Sem perder 100 Aí fica roubado demais também, mano Fica roubado demais, demais, mano E ó, claro Ah, fica muito fácil, mano O que é, mano? Vou fazer final desse jeito, essa louca Fica muito fácil, muito fácil Acho que a gente tava esperando ali, ó Pra morrer, velho Ó Fiu Ué Ó, bugou os carinhas ali, ó Eu acho que buga por causa do tamanho do... Do Sprite, né Do Wolverine Ele tá bem animado, mano Até parecendo... Um jogo de 16, 16, 32 bits Olha lá como é que estaria vendo Então, galera Eu vou tá fazendo mais umas gameplays de hack aí Pois acho que eu vou começar a jogar jogos normais, mano Porque tem muita hack ruim, velho Tem muita hack ruim, velho Ó, essa daqui a ideia é boa, tá ligado? Mas... Pode é isso aí, mano O Wolverine tá muito grande Não curti muito, não, velho Olha o tantozinho que tira, velho Não dá nem graça de jogar Fica muito fácil Vou dar um fio calmo Aí é facinho, mano Aí eu vou tá vendo, mano Eu acho que eu vou... Não sei se eu vou... Continuar, né É porque tem outros gamers que podem jogar, mano Nunca mais eu liguei o Wii, né Eu tava fazendo as gameplays de Wii ano passado Também tem o Play 2 Que eu coloquei o PL no Play 2 Se bem que eu tenho um CD pra caramba, né E o meu tá lendo CD também Ah, eu não sei, mano O que que eu vou fazer Se eu vou continuar nessas gameplays aqui Acho que eu vou continuar um pouco aqui Vendo mais umas hacks, mano Depois talvez eu mude pra outro game Sei lá E as gameplays de Saturn e Dreamcast Continua lá no canal Dreamcast Saturn Games, hein, mano Dá uma olhada lá Tá um canal em destaque aqui Não vai tá na descrição Porque eu nem tô mexendo mais com a descrição Tô editando tudo e postando tudo pelo celular mesmo É poucas e o bagulho tá assim Mas é Dreamcast Saturn Games É um canal que tá em destaque dos meus canais aí Lá a gente tá fazendo as gameplays de Saturnão Dreamcast E é só Loucura É só loucura Ah, mano, quando é assim, tá ligado Tipo, é bem mais do mesmo, né, mano É o mesmo jogo É a mesma bosta Só que Com um cara diferente Eu acho que esse tipo de hack não tinha na época Eu nunca vi, mano Tipo, pra alugar, tá ligado Esse tipo de hack assim Que só muda um personagem Os caras poderiam ter ganhado muito dinheiro Não sei se Alguém já viu essas hacks na época Mas pensa Tá falando Mano, tem Final Fight, tipo Mega Drive Bem que eu nunca curti muito Final Fight Eu acho que o Switch of Rage Bem melhor, né Não sei se é porque eu joguei primeiro Mas sei lá Eu acho meio estranho Os gráficos Que eu gostava mesmo do Super Nintendo Não lembro, não era nem Final Fight Era o Capitão Comando Eu achava da hora Na época, né E eu joguei o Final Fight Mas Final Fight era ruim Porque você só escolheu um carinha, né E o da hora desses bagulhos é É jogar de dois, mano Oxe, o bagulho deu uma bugada ali no chão Mano, as vozes tá Tá da hora também, né Não, o Capitão Toraja Você só fica assim e você mata todo mundo Só se opar Muito apelando Muito, muito apelando Parece que o Sangue deu uma enchida sozinho ali Não vi se eu peguei alguma coisa Ah, mano Não tem muito que jogar aqui Muito que falar não, mano Acho que eu vou Só passar essa aqui Finalizar, filho Mano, mas eu gostava muito De X-Man vs. Street, hein Primeira vez que eu joguei, mano X-Man vs. Street Foi no Play 1 Tinha um cara aqui que ele tinha Como é que fala? Ele montou tipo uma game house, né Ele alugou uma garagem aqui na rua de trás Aqui Colocou dois Playstation e dois Nintendo Aí a hora no Play 1 era R$1,00 e a hora no Nintendo era R$0,50, né Só fica aqui no ar Carinha moscar Aí tipo Eu joguei e achei muito louco, pá Isso que eu não conhecia a versão do Do Arcade e do Saturno, né Careca, que uma noção Nossa Olha o cara Ah, com pouco sangue não dá pra fazer o ar, tá ligado? Só com o sangue cheio Ah, pô Aí beleza, eu vi que tinha pro Saturno, né Aí pedi de presente pra minha família Aqui com meu pai Era criança Aí Ele falou que se eu tirasse nota boa ia mudar, né Aí eu tirei nota boa Por isso que hoje em dia eu sou bom em matemática Por causa dessas fitas Nossa, na hora que eu joguei a versão do Saturno No controle do Saturno Malandro Era outro nível, mano Primeira vez assim que eu Peguei uma versão do mesmo jogo tão diferente Achei muito zica, mano Muito foda Mas é isso aí Isso aí fica pro próximo vídeo aí Próximo vídeo não, né Mas qualquer hora eu vou trazer também o X-Men vs Street aqui Que aí a gente conta essa história Mas É isso aí, galera Não vou ficar mais jogando isso daqui não Que Tenho mais pra fazer que jogar o bagulho assim Mas é isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva aí Esse vídeo foi uma bosta, né Mas quem sabe Tem algum da hora aí, mano Às vezes você gosta de algum aí, mano Então Se inscreve aí Que tem uma paz de fita aí, beleza Ficando por aqui E é nóis Eu fui Evening E é só Um E é nóis